Haiti, um pequeno país do Caribe, que já foi um império, então, os ideais voltaram a ser propagar pela nação, e, o governo decidiu voltar a monarquia no país, e começar um novo império haitiano. Bom dia, boa tarde, boa noite, neste vídeo eu estarei jogando com o Haiti, eu ia jogar com a Alemanha em 1955, mas o vídeo passado já foi sobre a Alemanha, então decidi dar um foco neste pequeno país do Caribe. Bom, obviamente eu não vou formar ao sal, já que olha o tamanho disso aqui, né no meu irmão. Primeiramente irei recrutar uma boa quantidade de soldados para suprir nosso império que está por vir. Enquanto isso a Segunda Guerra Mundial está no seu auge e a Alemanha também, vamos ver quem é mais poderoso nesse lugar. Ei, espera, essa província da Noruega é a maior cidade da Alemanha, então tá. Bem, eu esqueci que eu tinha tirado a Holanda, e porque a Alemanha já tinha os conquistado naquela época, mas eu esqueci esse território do tsunami, e agora ele virou colônia da China e Argentina. Hummm, agora entendi. Bom, agora vou mover minhas tropas para a fronteira com o Uruguai. Bom, agora vou Swogo, vamos lá. Bom, agora vou Можно para ganhar França! Bom, agora vou ser lose. Bom, agora vou mover... Bom, agora o through, bom... Que vou, bom, heroges... Beia, bom, agora vou escrever... Bom, agora vou nós precisar... Bom, acho que é isso. Nossa jornada foi bem proveitosa. Considerando que estamos falando do Haiti, mas enfim, esse é o vídeo. Valeu, falou e fui.